Boa noite, tá entrando no ar a 15ª edição do Festival de Verão de Salvador, esse segundo dia que, olha, promete muita coisa boa. Ontem a nossa noite foi incrível, só teve hit, o pessoal pulou a beça, foi divertidíssimo e hoje não vai ficar pra trás, né Gui? Com certeza não, Lu. Hoje a noite tem shows muito representativos de várias gerações da nossa música. Hoje a gente começa com o Pop Rock do Kid de Abelha, a banda que comemorou 30 anos no ano passado. Depois tem o Asa de Águia, que é sinônimo de alegria, sinônimo de carnaval na Bahia. Depois tem a Rainha Ivete Sangalo, que certamente vai transformar isso aqui numa grande festa. E pra fechar a noite, o fenômeno sertanejo, Gustavo Lima, que certamente vai botar todo mundo pra cantar. A música dele de vez em quando toca nos intervalos dos shows aqui e todo mundo já canta, imagina o que vai acontecer no show dele, né? Tá bom demais, gente, vocês não podem perder. E daqui a pouco vocês vão conferir tudo isso. Mas quem está com o Kid de Abelha já prontinho pra entrar no palco é a Luisa Miquelete. Oi, Lu, e aí, como é que tá? Tá ótimo, boa noite pra você que tá sintonizada ao vivo aqui no Multishow. Vai começar já, já, o show dessa banda maravilhosa que é o Kid de Abelha, que já tá aqui na boca do palco comigo, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e vocês? Animados pro show de hoje? Animadérrimos. Legal, vocês não tocam no Festival de Salvador há um tempo já, desde 2004. Vocês estão felizes de voltar? Ai, que bom, porque esse ano foi tão legal, né? A gente fez o DVD, nós fizemos juntas, inclusive. Foi um ano maravilhoso de turnê, uma turnê, assim, que lotou todos os lugares. E a gente tá comemorando 30 anos, né? São 15 do Festival, 30 de Kid. Então, assim, é um dia realmente que a gente tá aqui pra agradecer a Bahia, agradecer o público e todo o Brasil, através do Multishow também. Vamos caminhando, então, rumo ao palco, na nossa passarela elevada. Vocês já deram uma olhada aqui? O público fica aqui embaixo, né? Dando tchauzinho. Já chegam falando aí, ó, gente. Olha aí, ó, já começou ali, ó, o pessoal já a gritar. Eu acredito, eu acredito! Paula, você tava falando, então, desses 30 anos. Ano passado, realmente, foi um ano bem cheio, né? Com muitas comemorações, mais de 50 milhões de cópias aí do DVD do Multishow. Vocês, poxa, tão realizando aí, concretizando o fato de serem uma banda muito longeva, né? Como é que é isso? Esse DVD, mina, é uma loucura, porque aí a gente vai fazer os shows com repertório e as pessoas já estão cantando igual ao público que tava lá no dia do DVD. Então, é muito legal, porque é quase como se a gente, as pessoas estão reconhecendo que esse trabalho ficou bacana, que ele tem um repertório, né? De tanto tempo. E aí foi muito bom, porque a gente fez, agora, esse mês de janeiro, vários shows grandes em praias, Réveillon. E agora, chegar aqui, que esse festival é um dos maiores do Brasil, então, é, realmente, é o lugar ideal pra gente curtir, sentir aí como é que vai ser a energia do público e agradecer, realmente, porque foi um ano muito bom. Bacana, várias bandas legais fazendo 30 anos ano passado, né? Teve Titãs, teve Barão Vermelho. De repente, vocês se cruzaram, falaram, ô, parabéns e tal, ou não rolou esse encontro? A gente sempre se encontra e é muito bacana, porque a gente é amigo e é fã também, né? A gente se admira e acompanha sempre o trabalho dos outros, das outras bandas, mas acho que não teve esse momento, tá aí. Tomara que tenha. Faltou, a gente tem que fazer um brinde aos 30 anos gerais, assim. E aí o show de hoje, me conta, o que vocês vão aprontar hoje aqui no Papo? Foi um sucesso e, assim, vai ser uma atrás da outra e o público é que vai dizer como é que vai ser o show, né? Porque cada dia tem uma coisa diferente. Às vezes uma carinha que tá lá longe, que faz um gesto e, de repente, eu fico completamente modificada por causa disso. Eu adoro isso nos shows, olhar as pessoas e pensar também naquelas que estão lá longe, que tem uma historinha passando também, um filminho. Inspirador, né? Isso é muito bacana, assim, dessa profissão acho que é a melhor coisa e é uma coisa que a gente não esperava, né? Nunca esperava, nunca esperou que acontecesse quando a gente começou, porque a gente tava afim de se divertir, né? Poxa, e que bom que continuam se divertindo muito, né? Porque acho que esse é o segredo, né? Você falou que nunca você pode levar uma banda sério, certo? Não, ela me perguntou, falou que tem uma banda de brincadeira. Eu falei, pô, todas as bandas são de brincadeira. Mas é muito legal hoje, porque a gente nos últimos anos não fez e, assim, a gente vê pela televisão, mas ao vivo é bem melhor, né? Com certeza ao vivo é bem melhor. Então, gente, um ótimo show pra vocês, tá? Obrigado, obrigado. Isso aí. Bom show pra vocês também. Valeu, gente. Arrasem. Isso aí, galera. Vamos sair aqui do caminho do Kid, porque vai começar. Ah, é isso aí. Festival de Verão de Salvador ao vivo é só no Multishow, porque música importa. Para a nossa delícia, para o futuro das nossas velhas fantasias. Abelha entre kids, abóboras para nós, selvagens, devoradores de mitos. Esses que salvam o nosso mundo particular com as tramas do sucesso em que nos enredamos, conquistados, durante 30 anos. Nesse canto, nesse tema, nesse louro. Mas deixa as contas que, no fim das contas, é ver se entende a minha pressa, minha distração, minha fixação. A hora é essa. A cada madrugada, a virada que aprendemos a fazer porque nos foi dado viver ao mesmo tempo, nesse tempo, nessa era. 30 anos. A cada madrugada, a virada que aprendemos a fazer porque nos enredamos. A cada madrugada, a virada que aprendemos a fazer porque nos enredamos. A cada madrugada, a virada que aprendemos a fazer porque nos enredamos. A cada madrugada, a virada que aprendemos a fazer porque nos enredamos. A cada madrugada, a virada que nos enredamos. A cada madrugada, a virada que aprendemos a fazer porque nos enredamos. A cada madrugada, a virada que aprendemos a fazer porque nos enredamos. A cada madrugada, a virada que aprendemos a fazer porque nos enredamos. A cada madrugada, a virada que aprendemos a fazer porque nos enredamos. A cada madrugada, a virada que aprendemos. Boa noite, Bahia! Boa noite! Boa noite, Brasil! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Festival de Verão de Salvador. A gente está aqui para agradecer a todos vocês. A gente está aqui para agradecer a Bahia, agradecer ao Brasil por esse ano de 2012, que foi um ano maravilhoso e também por esses 30 anos de carreira que a gente está comemorando. Muito obrigado! Obrigado! Boa noite, Brasil! Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada é tanto assim. Só me concentro em apostilas, coisa tão normal. E aí os roteiros de viagem, enquanto rola o comercial. Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal. Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada é tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada é tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada é tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada é tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada é tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada é tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada é tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada é tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa Mas nada é tanto assim A vida que me ensinaram Como uma vida normal Tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal Era tudo tão perfeito Se tudo fosse só isso Mas isso é menos do que tudo É menos do que eu preciso Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Eu sei a hora do mundo inteiro Mas não sei quando parar É tanto medo de sofrimento Eu sofro só de pensar A quem eu devo perguntar Aonde eu vou procurar Um livro onde aprender A você não me deixar Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Eu não sei o que fazer Ninguém vai me responder Ninguém vai me responder Ninguém vai me responder Ninguém vai me responder Eu sei a hora do mundo inteiro Mas não sei quando parar É tanto medo de sofrimento Que eu sofro só de pensar Aqui eu não me deixar Aqui eu devo perguntar Aqui eu devo perguntar Onde eu vou procurar O livro onde aprender A você não me deixar Agora você vai embora Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Agora você vai embora Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Ninguém vai me responder Ninguém vai me responder Ninguém vai me responder Tá ficando lindo! É lindo! é lindo ver a cara de vocês aqui pertinho e lá longe as caras que eu não posso ver, eu fico só imaginando eu fico só imaginando o sorriso eu fico imaginando que tem a ver com a nossa música fico imaginando que a gente tem alguma coisa a ver com cada um de vocês e é por isso que eu quero agradecer muito, muito obrigado mesmo valeu não estou disposto a esquecer seu rosto de vez e acho que é tão normal dizem que sou louco por eu ter um gosto assim gostar de quem não gosta de mim jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver só que você não vai ficar sem o que você não vai ficar sem não estou disposto a esquecer seu rosto de vez e acho que é tão normal e acho que é tão normal gostaria que eu estivesse sempre com você sempre, sempre, sempre com você na rua, na chuva, na Bahia ou numa casinha de saber ографia, na chuva, na chuva, na chuva, na chuva Saí de casa A procura de ilusões Coincidências e confirmações Alguém com seu nome Alguma lembrança Alguma palavra Aquelas canções Um mundo assim Parece tão pequeno Eu continuo tendo risos Depois que nos encontramos Eu esqueço todo o tempo Que fiquei sem te ver Para tanto que eu me perco Para tudo mais que eu penso Eu só penso em você Mas penso em Eu só penso em você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Fique em casa Não espera de nada Nenhuma visita Nenhuma chamada Ninguém com seu nome Nem sua feição Nenhuma esperança Nenhuma canção O mundo assim Parece tão imenso E eu continuo vivendo Vem lá Depois que nos encontramos Eu me esqueço Com todo o tempo Fiquei sem te ver Fora tanto que eu me perco Fora tudo mais que eu penso Eu só penso em você Só penso em Eu só penso em você 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 Obrigada Obrigada A solidão é meu passatempo E o sol despertador De vez em quando ela dorme no chão Achando a cama muito mole Eu moro mesmo no meio da rua A minha vida é pura Mas meu teto tem estrelas E no alto descovoador Voando sobre o mar Mudando de lugar Querendo me levar Pra outro mundo Eu atrapalho o seu caminho noturno Notando seus defeitos um por um Perdeu seu salto Dentro de um bueiro Perdeu todo o respeito Vou matando assim meu tempo Esperando O Cristo voador Voando sobre o mar Mudando de lugar Querendo me levar Pra outro mundo Mudando de lugar 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 Agora a gente vai tocar pra vocês uma canção Que é muito importante na nossa carreira E ela é um marco de uma mudança de fase De uma época mais leve, mais solta, mais alegre E pra uma época de músicas mais densas, mais profundas E é uma música que a gente, quando tava gravando Nunca imaginou, nunca imaginou que fosse tocar no rádio Que fosse fazer sucesso E no entanto, essa música se tornou um dos nossos maiores sucessos Amanhã é 23 As entradas do meu rosto E os meus cabelos brancos Aparecem a cada ano No final do mês de agosto Há 20 anos você nasceu Ainda aguardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta a minha dor Tua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta minha dor Sua pose de princesa De onde você tirou? Amanhã 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 é 23 São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria que eu vejo outra vez Amanhã é 23 São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria que eu vejo outra vez Que eu vejo outra vez Eu vou te ver 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se a gente não tivesse feito tanta coisa Se não tivesse dito tanta coisa Se não tivesse inventado tanto Se inscreva no canal Qual o sentido da realidade Será preciso ficar só pra se viver Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não fizesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Um dia ter vivido um grande amor Um dia o caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção O nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver Qual o sentido da realidade Será preciso ficar só pra se viver Só pra se viver Só pra se viver E não tivesse que ficar só pra se viver E não tivesse que ficar só pra se viver Tá tudo bem com vocês? Bem aí Maravilha Eu tô adorando Um, dois, três Um, dois, três, três Sigo sem saber Nunca soube Nada saberei Sigo sem saber Que lugar Me pertence Que eu possa Abandonar Que lugar Me contém Que possa Me parar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Sou errada Enquanto o tempo Me deixar Errada Enquanto o tempo Me deixar Nada sei Desse mar Nada sem saber De seus peixes Suas pernas De seu não respirar Desse mar Segundos Insistem em naufragar Esse mar Esse mar Seduz Mas é só pra Me afogar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errada Enquanto o tempo Me deixar Errada Enquanto o tempo Me deixar Sou errada Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Sempre distante Sou errada Sou levante Sempre na estrada Sempre distante Vou errada Enquanto o tempo Me deixar Passar Errada Enquanto o tempo Me deixar Me deixar Obrigado 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 Sempre vai haver Uma canção Contando tudo De mim Sempre vai haver Uma voz Cantando tudo Tudo De nós Eu perco, sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite muito longa Eu sou capaz De certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo Faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Láquinas e chuva Molha o vidro Da janela Mas ninguém Me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando Os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo Importante Que justifique a vida Ou pelo menos Esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mim Uma noite Se suspenso No meu quarto Eu perco, sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Sei porquê A noite muito longa Eu sou capaz De certas coisas Que eu não quis fazer Quis fazer Será que existe Alguém No mundo Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mim Uma noite Se suspenso No meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mim Uma noite Se suspenso No meu quarto No meu quarto No meu quarto No meu quarto Eu vou contando as horas De mim Eu vou contando as horas Se suspenso Eu vou contando as horas E eu vou contando as horas Tchau, tchau 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 Olha eu tô vendo muita gente novinha aí Muita gente que talvez esteja vendo nosso primeiro show Então bem-vindos Mas essa música agora eu quero dedicar às pessoas presentes que nos acompanham desde o início da nossa carreira Essa é pra vocês Música Em poucas palavras, um bilhete curto, já não há nada Alice, não esqueça do nosso amor, será que eu tenho sempre que te lembrar? Todo dia, toda hora, eu te imploro, por favor Alice, não escreva aquela carta de amor Alice, não escreva aquela carta de amor Sempre tive medo das suas ideias Porque você precisa ser tão sincera Alice, eu tô treinando pra te enfrentar Eu tenho mil motivos pra você me suportar Fica mais uma semana Nesse tempo a gente engana Alice, não escreva aquela carta de amor Você! Alice, não escreva aquela carta de amor 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 Oh, 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 oh Alice, não escreva aquela carta de amor Oh, 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 Alice, não escreva aquela carta de amor Oh, 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 Alice, não escreva aquela carta de amor Oh, 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 Alice, não escreva aquela carta de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Preciso de uma chance de tocar em você Captar a vibração que sinto em sua imagem Cacho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor E sai um show, faço now Eu vejo seu pôster na folha central Beijo sua boca e te falo bobagem Exação Seus olhos no recado Exação Minha assombração Exação Fantasmas no meu quarto Exação Eu quero ser Eu quero ser Exação 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 Tchau, tchau. Tchau. Te amo pra sempre. Tchau. 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 E nos vocais, Fernando Aranha. Bruno, Jorge Vai mais uma Vai mais uma Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Dramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Vão conquistar Uh Eu quero você Eu quero você Uh Eu quero você O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá macilada Cada um por si Você por mim Mas nada Uh Eu quero você Como eu quero Uh Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Bramas de sucesso Bramas de sucesso No meu particular Bramas de sucesso Só luz de guitarra Vão me conquistar Uh Eu quero você Como eu quero Uh Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Vou ser bem melhor Uh Eu quero você Como eu quero Uh Eu quero você Como eu quero Um Uh Eu quero você Como eu quero Uh Eu quero você Como eu quero Uh 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 Amém. 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 Valeu. Um beijo grande pra todos. Te amo pra sempre. Tchau. Obrigado por esses 30 anos. Valeu, Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Beijo. Te amo. Beijo. 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 Depois de você, os outros são os outros e só. Depois de vocês, os outros são os outros e só. nos mostram. Beijo. Beijo grande pra todos. Boa noite. Beijo. Beijo. Gente, eu estou aqui no meio da galera sentindo toda essa energia que você está podendo ver aí através do multishow. E só posso dar os parabéns para o Kid Abelha, tanto pelos 30 anos de carreira, como pelo showzaço que eles acabaram de fazer. Bruno Fortunato, Jorge Israel e Paula Toller mostraram que não é para qualquer um 30 anos de carreira não, viu? Estão em super forma e eu vi muita gente aqui cantando as músicas que não era nem nascida quando a banda começou. É isso aí, galera. A gente vai para o intervalo rapidinho. Se prepara porque ainda tem muito show bom hoje e não esquece, festival de verão ao vivo só no Multishow, porque música importa, galera. Estamos de volta com o festival de verão. Estou aqui com a Larissa Larissa, o festival de verão aqui no Multishow. Vai ser o primeiro festival de verão? Meu primeiro festival. E aí, você veio aqui para ver alguma banda especial? A gente acabou de ver o Kid Abelha. Que showzaço, né? É, mas eu vim aqui para ver a Ivete. Você veio para ver a Ivete. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente está aqui posicionado em um lugar super legal, que dá para ver o pessoal chegando e já está lotado. É muito legal que a gente chega no começo da transmissão, então dá para ver o pessoal chegando, ocupando o lugar. E olha, já está quase tudo tomado. É muito bacana ver o calor da galera. A gente já viu o Kid Abelha fazendo um showzaço, cantou vários hits, comemoraram 30 anos ano passado. E eu achei eles bem emocionados, foi muito legal. Eu fiquei emocionada também de ver eles tocando tantas músicas, né? A gente fica assim, lembrando as nossas histórias pessoais com as músicas. Eu acho que eles falam, né? Diretamente com a gente. Larissa, vem cá, Larissa. Conta para a gente. Você curtiu, então, o show do Kid? Curti demais. Mas apesar que eu acabei de chegar no festival, porque eu estou guardando todas as energias para a Ivete. Você está guardando todas as energias. E você vem nos quatro dias de festival? Não, só hoje. Só hoje? Amanhã já estou voltando para São Paulo. Você é de São Paulo e veio até aqui só para o festival? Só para o festival. E o que você está achando? Porque assim, eu sempre acompanhei o festival lá de casa também. É a primeira vez que eu venho. E eu estou impressionada, realmente, com o público, todo mundo cantando. É uma coisa impressionante. O que você está achando? Qual era a sua expectativa? E o que você achou quando você chegou aqui? Sim, eu estou curtindo muito, mas o que eu mais gostei foi da estrutura. Muito organizado. Você achou organizado? O que você mais gostou? Você consegue ir no banheiro tranquilamente, comprar uma bebida? É super tranquilo. Tudo super tranquilo e eu recomendo muito vir. Recomenda? Mais. Olha, ano que vem você vai estar aqui. Com certeza. Com certeza? E do Aça Tiaga, o que você está esperando ver aí no show? Estou esperando toda a energia que eles sempre trazem para a gente. E legal. E da Ivete? A Ivete eu estou esperando tudo, porque ela sempre vai ser a melhor, infelizmente. Ela vai sempre ser a melhor. Rainha, não importa se é a do Aça. A gente não perde o posto, não. Que legal. Você tem todos os CDs da Ivete? Não todos, porque hoje em dia a gente baixa tudo na internet, mas todas as músicas tem de cor. Legal. Então fica aguardando o show da Ivete aí, a gente também vai estar aguardando daqui. Lu e Gui, vocês estão aí no estúdio com quem? Menina, muito bem acompanhados. Lu e Gui, recheados de que de abelha aqui. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Showsasso, hein? Nossa, passou tão rápido. Parece que estava começando, agora já estava acabando. E foi bonito, né? O público cantando ali no fim com vocês. Isso está virando uma tradição nos shows de vocês já, né? É, olha, o show da gente realmente tem esse negócio... Às vezes parece que não precisa nem ter a gente, né? A gente está ali para dar uma força para o pessoal cantar. Mas eu acho que é isso mesmo que a gente sempre quis e não sabia até. Quando a gente começou assim, né? Uma banda que começa... De repente você entrar assim no hall, na lista da música brasileira, assim, aí toca Jorge Bem, toca Tim Maia... Até está passando aqui atrás, olha, vocês. E aí toca as músicas da gente e as pessoas conhecem, cantam, as famílias, as crianças, né? Já estão começando a aprender porque os pais gostam e tal. Então, assim, realmente é para ficar muito feliz, assim. É interessante, né? Fazer isso, de ter essa profissão. Vocês recepcionando muitas gerações, né? Embalando várias gerações, quantas histórias, né? Eu imagino que vocês devem ouvir muitas pessoas contando as histórias de vocês com essa trilha sonora, né? É, passa um filminho, assim. A gente... Eu gosto de ficar no show. Eu vou cantando, vou entrando naquele clima, assim, meio... Da energia do público, vou ficando mais alegre, mais energética mesmo, pulando, não sei o quê. Mas, às vezes, eu paro e olho e penso assim, né? Quando eu estico o braço, assim, aquela pessoa lá no fundo, é... Que eu não estou vendo direito o rosto, mas sei que tem um sorriso e deve estar passando alguma coisa na cabeça dela por causa daquela música. Que a gente não sabe e nunca vai saber, mas é um mistério fascinante. Que legal. Eu estava olhando a camiseta da equipe de vocês, que nas costas tem todas as datas dessa turnê de 30 anos. Vocês passaram pelo Brasil inteiro, né? E eu estava pensando, quando as bandas internacionais vêm para o Brasil, elas sempre falam muito bem do público brasileiro e tal. Vocês que passaram pelo Brasil inteiro, assim, o público de Salvador é diferente do público de São Paulo, do Rio, do Norte? Como é que é? É engraçado que Salvador sempre foi um lugar que, desde a primeira vez que a gente veio tocar aqui, a gente percebia essa... Você perguntou, né? De tantos ritmos no festival, a gente sempre sacou que no rádio, e não era assim que tinha várias rádios que tocavam, Era na mesma rádio, tocava reggae, tocava rock brasileiro que estava começando, tocava MPB, tocava rock, tocava, sei lá, Elton John. Então, assim... Na verdade, quando você faz um festival grande desse, o público é muito misturado. O line-up hoje tem axé, tem sertanejo, tem tudo... E todos esses têm muito sucesso para tocar, então eu acho que é isso que funciona no festival. Eu não... Tem gente que acha que o festival é legal para lançar música nova, mas eu não acho isso não. Eu prefiro essa resposta, assim, sabe? Eu acho que os shows que a gente faz, no nosso show, na casa de show e tal, é legal, mas no festivalzão mesmo... E vocês passaram aí por essa turnê enorme, 30 anos de estrada, uma galera fazendo 30 anos também, né? 30 anos de turnê, né? De turnê, exatamente. E como é que... qual é a fórmula da longevidade? Existe isso? Você fala, ainda encontra a fórmula do amor e da longevidade, como é que encontra? Acho que é um pouco o que a Paula falou, a gente tem muita música, né? Assim, depois de 30 anos, acho que no começo era diferente, mas agora a gente sente, assim, a coleção de músicas que fazem parte dela, que estava falando da vida das pessoas. Acho que é isso que fica, né? No fim das contas, assim. Não adianta você estar no primeiro, segundo ano fazendo muito away, muito alarde com alguma coisa muito datada, digamos assim. E a gente, depois do acústico, a gente sentiu muito isso, que as músicas se... a gente tocou elas de uma forma, assim, de espida, de sonoridade, de tudo. E aí que você sente que tem essa conexão através da música. E é muito legal, assim, a gente, sei lá, fazer a música num quarto, né? A gente lembrar de fazer uma música ou outra... Sentir que ela atravessou aquelas parede. Ela vira das outras pessoas, né? E você, como ela falou, larga pro público cantar. Isso é sensacional. E acho que esse DVD que a gente fez dessa turnê foi uma coisa inédita na nossa carreira. É um DVD do Multishow, né? Que foi lançado agora. É, exatamente. 30 anos e foi gravado no Rio. E a gente conseguiu capturar isso que a gente viu hoje aqui, das pessoas cantando com a gente, o que é muito bacana. Então, quem quiser adquirir o DVD 30 anos, vai... Em todas as melhores lojas do ano. E depois dessa comemoração toda, vocês estão já na reta final dessa turnê de 30 anos. Quais são os planos do Kid agora, assim, a curto prazo? A gente vai fazer alguns shows ainda até o fim do mês de janeiro. Vai fazer Florianópolis em fevereiro. E depois a gente vai dar uma paradinha. 2013 vai ser um ano, assim, pouca estrada. Muita música, mas pouca estrada. A gente vai dar uma... Vai continuar trabalhando, pensando, compondo. Recuperar o fôlego depois de todas essas viagens. Fazer músicas novas, né? Pensar em trabalhos novos. Pois é, eu queria perguntar. Mas a estrada a gente vai dar um tempinho porque a gente está desde 2010. Desde a volta de uma turnê que a gente fez chamada Glitter de Principiante. E aí emendou na gravação do DVD, que era uma coisa que não estava programada. E aí a turnê virou outra turnê. Então, agora, a gente fez muito show desde o lançamento do DVD. Agora, vai dar uma... Agora, eu fico pensando, assim, vocês que são uma banda que tem muitos hits, né? Do início ao fim, o pessoal canta junto e tal. Como é que é essa responsa de ter que produzir um trabalho inteiro novo, com novas composições? Como é que vocês lidam com isso? Mas isso é o que alimenta o futuro. Então, acho que, assim, é cada vez melhor você saber que... Quer dizer, a insegurança existe. Todo artista é inseguro. Mas é bom que exista também, né? Não, é bom que exista porque também agora a gente já tem experiência. Então, a gente já sabe que quando a gente fica inseguro é bom, é legal, é bom sinal. Quando a gente tem muita certeza, ah, isso aqui tá ótimo, ah, eu tô arrasando, aí não dá. O negócio é quando você fica aquele... Não é um medo que paralisa, é um medo que te coloca pra frente, faz experimentar, te faz querer... É um desafio. Tentar de um jeito diferente, fazer outro tipo de letra, falar outro tipo de palavra, pensar outro tipo de assunto. Nos vários momentos da criação, né? Ou no próprio estúdio, experimentar uma nova forma de gravar, usar instrumentos diferentes. Tudo isso faz parte desse mundo musical que a gente vive e que é gostoso também, né? Que é um mundo íntimo do estúdio, que não é o... Existe uma preferência aí de vocês? Porque, né, tem todo o processo, né, a composição, a troca de ideias, a produção do CD, a gestação dele, até atravessar essas barreiras e cair na boca do povo e o pessoal cantar junto. Existe, entre todas essas fases, algo que vocês achem mais delicioso, assim? Acho que uma é consequência da outra, né? Quer dizer, cada um, é claro, tem mais preferência. Eu, por exemplo, em termos de resulta, eu gosto de fazer tudo, porque tudo que eu começo a fazer, eu tô 100%. Então, eu tô na estrada, eu tô na estrada. Eu não fico compondo no fim de semana, no dia que não tem show, não. Eu fico pensando no próximo show, que roupa eu vou usar, o que eu vou falar, que talvez música a gente possa tocar, que não tocou, canto de um jeito diferente. Então, eu tô sempre pensando naquilo. Aí também, quando eu tô no estúdio, parece que eu nunca fiz show na vida. Enfim, eu tenho essa maneira de ser. Mas é um... Você perguntou o quê mesmo? Acabei de fazer show, pai. Tava falando qual era a preferência, né, desse processo todo. Mas tem um timing, a gente sente que a turnê tem uma hora que deu, assim, que a gente tá fissurado já pra fazer coisas novas, né? Porque... Né? Não, pode terminar. Não, porque assim, você grava um disco, né, demora, é uma entrega, é um mergulho muito grande, né? Então, é um grande alívio quando você termina de preparar o show e cai na estrada. E aí você curte bastante o resultado daquilo que você fez. Mas aí, depois de um tempo, você já começa a esquecer como foi intenso aquela coisa. E aí, quer voltar e fazer coisas novas. E é o que move mesmo a gente, é justamente olhar pra frente, né? Ficar tocando sempre as mesmas músicas, né? Claro, né? Fazendo do mesmo jeito. E falando, assim, nessa turnê de 30 anos, o que vocês quiseram trazer de novo, de diferente? Porque vocês recuperaram aí o grande repertório de vocês, vários sucessos, mas vocês retrabalharam alguns arranjos e tal. O que vocês quiseram trazer de novo nessa turnê de 30 anos em comparação aos anteriores? A gente trouxe uma banda nova, né? Uma banda mais garotada. Uma banda muito boa, por sinal. Boa, são caras, assim, tecnicamente, que não tem o que falar tecnicamente, mas trazem ideias, né? Eu me lembro, uma vez a gente estava no estúdio, tocando, era No Seu Lugar. Foi a primeira vez que a gente foi passar pra eles. E aí o baixista, o Marcelo, falou assim... Tem uma frasezinha de baixo no começo da música. Aí ele falou, nossa, essa frase é tão anos 80. Ele falou, parece um Monza Classique. Vou falar em frases. A gente agora tem uma novidade no festival, na nossa cobertura no Festival de Verão. A gente tem a nossa hashtag, Festival de Verão de Salvador, festival de verão no Multishow, que aparece nesse cantinho da tela do pessoal. E a gente pode dar uma olhada aqui, vem comigo. A gente dá uma olhada nas perguntas do pessoal que está em casa, participando junto. Então a gente abriu esse canal de comunicação pra quem está em casa poder mandar as perguntas para o Kid. Olha só. O Caio M. Cardoso, ele pergunta pra Paula, mas é para o Kid de uma forma geral? O público de Salvador abraça todos os ritmos. Agradar esse público é mais fácil ou é mais complicado? Olha, eu acho que... Eu não sei se é mais fácil ou mais complicado do que os outros, né? Mas a música que a gente toca, sendo conhecida, é muito bom. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz de poder estar comemorando 30 anos de carreira com o Jorge, com o Bruno, e poder tocar músicas conhecidas, fazer um show de quase... Aqui um show foi mais curto, que é o festival, mas a gente toca quase 30 músicas às vezes. Só sucesso. Não é todo mundo que pode fazer isso. Então, assim, você um dia ver um artista que você admira, os nossos ídolos, e de repente você se sentir da mesma turma, do mesmo planeta, não tem coisa melhor que isso. Maravilha. A gente tem mais uma pergunta aqui no nosso telão, que é a Marieva, de Santa Catarina, multishow, arroba multishow. Paula, gostaria de saber se nessa última turnê teve alguma cidade que te marcou mais? Onde que ela mora? Só para saber. Ela está... Parece que é Santa Catarina. Florianópolis. Florianópolis. Vocês... A gente estava falando dessa coisa da diversidade e tal. Vocês tocaram aqui em 2004, no Festival de Verão de Salvador, em 2004. Vocês se lembram se naquela noite era um line-up tão variado como esse que vocês têm hoje? Aqui é sempre bastante variado, assim. E a Paula estava falando agora da reação do público. O público é muito musical aqui. Eu acho que eles estão acostumados a ouvir de tudo. Você vê que no carnaval toca de tudo. Toca rock, tudo é permitido aqui, né? Mas eu não lembro, não. Também não consigo lembrar. Também se eu lembrasse... De quem estava no mesmo dia, né, Jorge? Não lembro. São tantas emoções. Em 2004... Ah, quem estava fazendo muito sucesso em 2004? E vem cá, nessa história de festival, vocês estão sempre circulando, né? Vocês acabam encontrando, como a gente está vendo aqui hoje, gente de todas as tribos, artistas variados. Rola de trocar uma figurinha, bater uma bola, puxar uma influência? Ainda mais num momento em que vocês vão dar um break aí pra repensar coisas novas e tal? Rola essa troca? Ah, é sempre legal encontrar, galera. Mas muitas vezes, assim, a distância entre um show e outro é grande. Às vezes a gente fica pra assistir os shows que vêm na sequência. Não, são os lugares onde a gente conhece as pessoas, na verdade. Na televisão, sei lá, ou nos festivais, né? Eu, volta e meia, fico até o fim, dou uma olhada em coisas que eu nunca vi, de repente hoje eu vou ver aí alguém na sequência. Mas esse lance engraçado do Nordeste, tava me lembrando, nas primeiras vezes que a gente veio pra Salvador, a gente achava assim, pô, a gente achava que não ia conectar, achava que o som que as pessoas gostavam aqui não tinha a ver com pop, rock, com a história que a gente fazia. E foi uma surpresa muito grande, assim, as primeiras vezes que a gente veio pra Salvador ou, por exemplo, ir pra Fortaleza e saber que num festival a gente foi a banda mais pedida pra participar do... Então, apesar dessa impressão de que aqui tem essa coisa do carnaval, de pular todas as músicas e tal, mas a galera também gosta de ouvir, de cantar, né? A gente não pode... O carnaval daqui toca tudo, né? Toca de tudo, é verdade. Toca de tudo, é sensacional. Bom, gente, então já que a gente tem que tocar de tudo, a gente agradece muito a presença de vocês, muito obrigada por vocês terem vindo aqui trocar essa ideia, vai ter um papo, eu sei que vocês saem cansadíssimos, né? É cansativo pra vocês, mas a gente agora vai deixar vocês descansarem e curtir um pouquinho também, né, Gui? E a gente vai direto agora lá pro meio da galera, que a nossa amiga Dedé tá lá no meio da ferveção aqui do Festival de Verão de Salvador. Como é que tá aí, Dedé?